Deputado Jair Bolsonaro. Sr. Presidente, Sr. Presidente, sem som, hein? Sr. Presidente, tenho visto umas senhoras deputadas aí com cartazes abaixo da cultura do estupro. Então, quero dizer que nós homens não nascemos estupradores, nem somos educados para ser estupradores. Estas mesmas que vem com cartazinhos aqui, são as que não deixam o meu projeto, que agrava a pena para estupro, bem como outro projeto que só permite que aquele condenado por estupro consiga a progressão da pena após ser submetido voluntariamente à cassação química, vá avante. Chega de demagogia. O que tem no Brasil, sim, é uma cultura da impunidade. Só isso, mais nada. São as mesmas que vem pedir aqui para que os que vêm protestar que os presídios estão cheios para botar para fora exatamente estupradores, entre tantos outros. Não cola esse joguinho barato aqui de chamar nós homens de estupradores. Ninguém admite o estupro. E o caso do Rio de Janeiro, vamos esperar o parecer final, a decisão final, que seria bom que fosse o delegado. Agora mudaram, passaram para uma delegada. Mas a perícia, no primeiro momento, já disse que não houve ato de violência contra aquela menina. Vamos assim dizer. Abominamos o estupro, mas também abominamos a demagogia barata. E não quero rotular nós homens de estupradores, porque não vai colar. Senhor presidente, para encerrar aqui, eu quero cumprimentar a vossa excelência, autor do projeto Escola Sem Partido. Estamos debatendo a comissão de educação aqui. Agora, enquanto debatemos, os livros do MEC, são vários que eu tenho, já impõem essa ideologia de esquerda nas escolas. Entubam as crianças. Prego aqui que o socialismo é uma maravilha. E mais agora, perderam a noção do ridículo. Espero que o ministro Mendonça Filho coloque a bom termo isso aqui. Diz aqui, num dos itens. Bem-vindas. Bem-vindas. E vamos combater o estupro com leis e combater também a corrupção com leis. Estupro e corrupção com leis, agravando a pena para estupro. O projeto que porventura venha a ser apresentado hoje, para criminalizar o estupro, ou melhor, agravar a pena, conta com o apoio. Mas vai ser apensado ao do deputado Jair Bolsonaro, que é o projeto mais antigo, que são dois, repetindo aqui, para majorar a pena para estupradores. Bem como só permitir a progressão de pena a quem se submeta voluntariamente à castração química. Vamos deixar de demagogia. E tem uma deputada presente aqui, que não aceitou a redução de maioridade penal para menores que tenham cometido o crime de estupro, entre tantas outras. Então, quase as mesmas deputadas que vêm aqui dizer que o estupro é inadmissível, e eu acho que é, não tenho a menor dúvida tocante disso aí, são aquelas que votaram contra a redução de maioridade penal para estupradores de menores de 16, 17 anos. E dizer mais, isso vem do caso Champinha, onde uma deputada defendeu aqui no Salão Verde, a inimputabilidade do menor conhecido como Champinha, que em 2003, ele mais quatro marginais, estupraram por cinco dias a menor Liana Fredenbach. E essa deputada veio no Salão Verde discutir comigo, dizendo que o Champinha não sabia o que estava fazendo ao estuprar por cinco dias consecutivos uma menor chamada Liana Fredenbach e depois tê-la executada com uma faca cega, ou seja, decapitando a menor. Não venho com demagogia. O projeto para gravar perda de estupro vai ser apressado pelo regimento inteiro. Contado Jair Bolsonaro, em ponto se não, não venho fazer demagogia aqui com uma coisa que é gravíssima, que é a questão do estupro das mulheres no nosso país, que são mais de 50 mil por ano. Obrigado, senhor presidente. E fiquei muito feliz com a saída delas. Comigo aqui não vai ter demagogia.